Que eu sou muito negozão, mamãe. Que eu sou, que eu sou negozão. Becomadizinha! Oxide! Ei, Becomadizinha! Becomadizinha, faz favor aí. Ou não, você foi pra cidade e não me levou. Foi escondido, foi no ir. Oxide! Becomadizinha, vem aqui. Deixa eu lhe falar por que que eu não me levei pra cidade. Oxide, que cara é essa? Agora eu vi. Toda vez que eu vou pra cidade agora eu sou obrigado. E levar. Você não sabe o que eu acho bom ir, mas você vai comer aquelas coisas diferentes? Aham, aham, pra ficar pedindo. Pedindo. Eu topei, foi muita gente lá na cidade. Vamos perguntando pela comadizinha. E a comadizinha, cadê a comadizinha? O que você não falou? Vim escondido pra não trazer ela. Oxide, não é de bom. Não, minha comadizinha, quando eu estiver conversando com você, minha comadizinha, conversa direito. Não vai ficar fazendo bico e falando com o dengo. Aham, tomara ver uma coisa dessa. Minha comadizinha, como é que eu vou andar? Nem escuto. Nem escuto. Como é que eu vou andar? Lê, 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 lê. Mais uma pessoa que nem você, com os vestidos velhos tudo encardidos, a sandália velha toda suja, as unhas. Minha comadizinha, tira o biquinho. Isso é a cor de uma sandália da pessoa querer andar no meio da rua, mas a gente, se zela, minha comadizinha, se cuida, olha as unhas, a cor. Olha a cor desses vestidos velhos, tudo encardido. Aí eu ando, mas você no meio da rua, é com vergonha de você. Eu não tenho dinheiro pra pagar nem minhas contas, eu vou estar comprando sandália nova. Meu filho, aqui eu já remedei essa chinela aqui, umas mil e vezes. Pois é, não tem dinheiro, minha comadizinha, pra comprar uma roupa nova, porque toda vazia velha de plástico, que o povo passa bem aqui na rua vendendo, se for fiado, você compra. Minha comadizinha, se alguém botar água, água dentro de um litro, descartar e passar vendendo fiado, bem aqui na sua porta, você compra. Aí não tem dinheiro pra comprar roupa. Rapaz, tem cada coisa nesse mundo, tem cada coisa nesse mundo, que a gente só vê mesmo, porque vê mesmo. aqui, meu compadre. Olha, que foi, meu compadre? Ele tá na casa dele, ele vai ficar, é aqui, meu compadre. Como é que ele tá sentado na casa dele, na casa, na cadeira da dona dele, você vem, tira o meu gatinho, meu compadre. Não faça isso, mas aqui não. Meu compadre do céu, eu só queria sentar na cadeira, nem no lugar de gato ficar sentado, não. Aqui é. Oi, gente, maravilhoso é uma coisa dessa. Ei, vem ver aqui. Olha aí, lá na cidade de ontem, minha compadre. Eu comprei uns vestidos novos pra você, minha compadre. Comprei uns vestidos lindos, maravilhosos. Vai dar uma voltinha, Michane. Vai dar uma voltinha. Que sim, maninha. Pode sentar, meu compadre. É bem aqui. É cheio, compadre. O quê? Tem uns pelinhos bem aqui. Oxi! Tá bom, meu compadre, tá bom. Tem um bem aqui no compadre. Não, tá bom, meu compadre. Tá bom, tá bom, tá bom. Lava os pelos pra lá, rapaz. Não sabe que não pode estar sentando em cadeira quando as visitas chegarem cheio de pelo. Não já lhe falei? Hum, rapaz. E quando as visitas chegarem, você saia e ofereça pras visitas. Não já lhe ensinei, não, rapaz. Tá do jeito de menino. Atende as coisas que a gente ensina. Cheio, rapaz. Mudou ligeiro demais. Vem aqui. Você gosta dos vestidos? Comprei uns vestidos pra você pra quando eu ir pra cidade eu levar você, mas eu, meu compadre. Olha. Vem, compadre. Vou jogar esses fora, não tem? Hã? Vestir esses novos em casa. Aí, encarde. No dia que for pra cidade eu não lhe levo de novo. Por isso, tudo encardido. Ah, pra guardar, é, compadre. Roupa de usar em casa, meu compadre. Não tem nada de casa. Roupa de usar pra sair é de sair. Vê esse outro aqui, meu compadre. Ficou bonito, compadre. Linda, maravilhosa. Quanto foi, compadre. Não, presente não dividiu o preço. Vem cá, meu compadre. Vem cá, veste o outro. Foi dois, compadre. Uhum. Não, foi dois, não. O que, ó? Ei, compadre, se essa não dá de ver umas coisas, não, quando eu vestir? Dá nada, meu compadre. Dá não, dá não, dá não. Eu visto as nágua, né, compadre? As nágua, pode ver. Deixa eu ver, meu compadre. As nágua, deixa eu ver. Você? Que é uma maçã desenfriada essa, meu compadre? Gente, não pode ver, não. Agora, é nágua. O que é que é nágua, meu compadre? Veste esse aqui por cima. Qual foi o que você gostou mais no coração da minha vida? O que, compadre? Está chateada comigo? Está chateada? Hum, hum, hum. Para, meu irmão. Para de coisa, só time. Esse time de queigo, compadre? Hum, hum, hum.